Olá bem pessoal vamos ficar dando agora 22 de setembro 11 43 da manhã aqui na Espanha no Brasil 6 e 43 da manhã aqui eu tô no semanal para entender a violência dessa queda a Cardano agora reagindo a subindo 7.15 por cento na métrica do trading view Olha onde a Cardano travou no semanal na mediana do canal de keltner eu tracei essa canaleta virtual de alta aqui no semanal para a gente ter uma noção mais holística mais macro dessa movimentação brutal da Cardano na no semanal a nuvem de shimoku segue com a com a nebulosidade esverdeada e com a boca de jacaré abrindo aqui ó percebam que a linha superior da nuvem de shimoku segue agressivamente apontada para cima no diário a coisa ficou um pouco mais caótica mas a gente não pode perder o norte que o time frame semanal nos dá vamos para o diário o diário é o gráfico agora dos cavaleiros do apocalipse eles querem sangue eles tiveram sangue pena que não vai durar muito e agora pessoal vocês vejam que mesmo com a brutalidade dessa queda olha onde que a Cardano se segurou na linha inferior da nuvem de shimoku Olha o que aconteceu com a projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku as linhas ficaram flat e parecem que não vão criar uma nebulosidade avermelhada porque é muito provável possível que a Cardano siga testando aqui no máximo agulhando aqui para a linha inferior e vá agora tentar namorar aqui a linha superior porque a nuvem de shimoku quando ela abraça o corpo real do Kendall inteiro como aconteceu aqui com Kendall do dia 21 e tá acontecendo agora com Kendall do dia 22 o que 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 acontece a força gravitacional da nuvem vai prender a Cardano aqui pelo menos por uns três ou cinco dias provavelmente que formando uma figura triangular ela vai ficar presa aqui tentando namorar a linha superior da nuvem de shimoku que já foi um suporte agora vai se transformar numa resistência e em algum dado momento a Cardano vai superar a linha superior e explodir no movimento ascendente exatamente como é desenhado aqui no semanal aqui no semanal ela testou essa canaleta virtual de alta testou a base aqui da da linha mediana do canal de keltner e é típico isso aqui é típico de uma onda dois aqui no semanal gente a a gente viveu uma onda um que levou a Ada para para o seu all time high em três e dez e foi no dia 30 de agosto agora a gente viveu a onda dois que fez a mínima no dia 20 de setembro em 1 em 91 e agora a gente vai se desdobrar uma onda três e a o teste da mediana vou disponer aqui o gráfico teste da mediana do canal de keltner é típico de uma onda dois gente ó vamos ver aqui exatamente onde a cardano parou e olha aqui onde ela parou e o testar a mediana do canal de keltner é típico de uma onda dois então foi uma onda uma onda dois e agora uma onda três no semanal tá muito clara a movimentação é essa queda a onda aí foi mais para dar alguma musculatura para os cavaleiros do Apocalipse que agora é meio que saíram da sua das suas respectivas hibernações agora eles reaparecem mas vão logo tomar uma invertida porque a a cardano lá na esteira dessa recuperação da btc também está acumulando forte agora Bitcoin 42.285 vai ficar lateralizada por uns de três a cinco dias não no diário para aí sim conseguir superar aqui a linha superior da nuvem e se desdobrar no movimento ascendente vai ser mais ou menos isso aqui ó tá pessoal nosso target para três e cinquenta com picos para três e setenta se mantém dada a proporcionalidade entre as ondas daqui a pouco eu volto com análise com análise da xrp e da Chile também que tem muita gente pedindo e da TRX que chegou a bater 0.087 agora tá 0.092 daqui a pouco eu volto quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço